Bom pessoal, o prosseguimento aí agora após a instalação do dortlinux. Deixa eu achar aqui o sistema ABVM aqui, aqui é o seguinte, eu clonei uma da, essa daqui é a instalação que eu mostrei, né, na parte anterior, eu acabei clonando esse daqui, porque depois eu vou fazer um outro teste, mas esse teste eu não vou fazer vídeo, vai ser pra instalar uma outra interface. Aqui é aquela nossa instalação que a gente estava fazendo já, eu vou dar início nela aqui. Não está funcionando, né, por que não? Desligado. Talvez por isso, né, executar. Bom, vou colocar aqui de novo, redimensiona, não, redimensiona não, escala de edição está ok, tela cheia. Bom, beleza, então voltamos aqui àquela tela final, né, da instalação da etapa anterior. Agora, a gente pode dizer que é após a instalação, porque como eu falei, o sistema todo já está pronto, né, a base do sistema já está pronta. Agora, basicamente, fazer o que? Instalar alguns pacotes para a interface, caso a pessoa use, de repente a pessoa usa o Windows Manager, mas o foco aqui como é, a pessoa, relativamente, que está começando a tentar instalar o ART, é um DE, né, um desktop environment. Então, aqui a ideia vai ser o seguinte, a partir desse momento, imaginar uma forma bem simples de instalar uma DE aqui no sistema. E aproveitando essa ideia, né, fazer com que, é, a partir disso, né, fazer com que a pessoa consiga ir usando ele, depois de forma gráfica, tá, muito bem. Então, terminou de fazer a instalação, rebootou, chegou no seu usuário, né, que você criou, para você poder fazer o login, já está tudo habilitado. Qual que é o próximo passo agora? Mais uma vez, volta à internet, né, porque se a pessoa, de repente, instalou o Network Manager sugerir usar o Wi-Fi, é, nessa, nesse momento aqui, onde ela vai precisar instalar mais pacotes, ela não vai ter rede, tá, porque, porque o Wi-Fi não está configurado, mesmo que tenha usado o Wi-Fi menu no processo anterior, caso a pessoa venha aqui e faça um Wi-Fi menu novamente, não vai estar constando aqui, ah, não, não vai constar mesmo que aqui é a tela de login, peraí, a tela de login, não, deixa eu logar aqui, ó, jota, pronto, tá logar, e aí, por exemplo, se a pessoa vier fazer o Wi-Fi menu aqui, não vai rolar, tá, então, qual que é a ideia aqui? A ideia para fazer o Wi-Fi funcionar é no NMTUI, deixa eu apagar aqui, NMTUI, é essa interface do Network Manager que vai aparecer, tá, e aí, você ativa a conexão por aqui, beleza? Conexão wireless, no caso, né, dá para configurar rede também para o cabo, mas o Wi-Fi menu, o Network Manager, ele já vai reconhecer a conexão DHCP quando você já fizer a ativação do, do, do serviço no SISTEND-D, tá, limpar aqui, CTRL-L, muito bem, então, o que que a gente vai fazer agora? A gente já tem, é, fontes, a gente já tem o Shard Server, a gente já tem o Shard Shint, é, o que mais que a gente tem? É, XF86, isso é bom explicar pessoal, porque, isso é uma das coisas que acabam sendo relativamente importantes para a pessoa saber, Quem usa NVIDIA, tá, pacman, traço S, S, esse pacman, S maiúsculo, S minuscura, traçinho, S maiúsculo, S minuscura é para procura, tá, aí você vem dar um NVIDIA aqui, ele vai fazer a procura lá no técnico e aí é eu acho que a melhor procura xf 86 vídeo novo ou no real sei lá é que mais eu não sei na verdade porque não tenho vídeo né se eu preciso noite aqui é toda md mas a idéia era falar um pouquinho sobre como instala driver nvidia eu acho que a nvidia de que me s dkms enfim eu vou ser bem sincero não sei conquistar o trabalho de vídeo porque não tem então quem tiver vídeo vai precisar ver lá na wiki mas no caso da md você tem duas opções você tem o driver radeon que é para as placas o esse drive radeon é para as placas mais antigas embora funcione também nas placas até a gcm gcm 1.3 se não me engano ou 3.0 sei até antes da das polares e depois das polares tem o md gpu que é mais indicado né ea essa 5600 xt essas navi é só md gpu e as vegas também só md gpu a driver radeon não funciona para instalar o md gpu é só vim no sistema dá um sudo pacman tracinho s maiúsculo pacman tracinho s maiúsculo para sincronizar ou seja para fazer a instalação né e o nome do pacote no caso da md gpu é xf 86 tracinho vídeo braço amd gpu esse daqui é o que vai instalar o driver md gpu a pessoa de repente tem uma placa mais antiga ela precisa instalar o driver radeon tá ambos são open beleza aqui no caso como é a minha placa de vídeo ela vai é basicamente a própria placa de vídeo do sistema então eu não vou nem fazer isso daí nem vai nem mexer nisso aí tá ele está usando a vervesa no caso mas quem for ter que fazer a configuração aí no sistema pra instalar o driver de vídeo da md é só fazer isso aí beleza bom próximo passo aqui vou instalar o xfc então sudo pacman tracinho y y você quer atualizar o sistema eu vou colocar minha senha e vai fazer a sincronização da base de dados esperar um pouquinho beleza deixa eu só dar uma olhada no meu mirror list lá sudo nano barra etc barra pec em ponto de lá deixa eu só ver se tá certo tá certo é isso aí contra o x pra sair sem salvar beleza não contra ele para limpar de novo então vamos lá sudo pacman tracinho s xfc é 4 tá isso daqui é para instalar o pacote meta xfc é aí lá no pacote ele vai mostrar o que que tem esse meta vai ter o exo tem o garçom tem o tornar tem o vôo montonar vôo uma papapá beleza é isso aí que eu quero instalar o enter e vai selecionar todos agora sim tá vendo aperto o s pra continuar a instalação da enter e aguarda fazer a instalação no caso do xfc é é ele tem também o xfc é que se não me engano que eles são complementos né são pacotes complementares do xfc é então também foi instalar ele tá então assim ficar um ambiente mais completinho que vamos assim vamos lá sudo pacman tracinho s maiúsculo xfc é 4 xfc é 4 traço e aí aqui tá o que tem nesse meta pacote né pra você fazer a seleção pra fazer a seleção por exemplo aí eu só quero instalar o mousepad apertando número 1 ele vai selecionar mousepad o número 2 é o orange número 3 é o resteto é sei lá o número 37 é o parolho e assim vai tá vendo ele só vai instalar aquilo que você setar pra ele tá agora caso você queira acertar pra instalar tudo aí é só dar enter e confirmar e aí ele vai fazer a instalação de tudo que tem lá naquele meta ok aguardar fazer a instalação então agora a gente já vai ter uma de que no caso é o xfc é 4 próximo passo é fazer o que um gerenciador de de login né pra quando a gente iniciar o sistema ele cai no gerenciador de login a gente fazer o login pra entrar no no xfc é 4 tem duas formas dá pra você fazer isso pelo start x né é evitando também de você ter uma uma gerenciador de login um pacote a menos pra um sistema para o sistema ficar mais leve pra você fazer isso basta você criar um chinete rc no seu homem né seu usuário e colocar lá o exec do do xfc é 4 mas pra ficar uma coisa mais visualmente esteticamente mais agradável então vamos vou fazer um esquema aqui para instalar o light dm então sudo pacman tracinho s light dm gtk gritter light dm gtk gritter setings aqui é o setings pra você configurar depois o light dm tá fez aqui só dar o yes o sim né beleza agora a gente precisa vir no criar o habilitar o serviço no systemd para o light dm funcionar então sudo opa sudo systemdctl enable light dm pronto está habilitado o light dm agora qual que é o próximo passo reiniciar é o sistema e aí ele já volta com uma interface gráfica na hora do do login do sistema do para fazer o login pro xfc corte então vamos lá reboot aqui beleza tá aí xfc4 o light dm está desconfigurado ainda né mas enfim vou colocar minha senha super aqui vamos lá essa é a primeira vez né que inicia o xfc é preciso alterar aqui as configurações de rede para ele ficar na tela toda monitor né só no meu monitor cadê 1280 não tem 1366 só tenho 136768 mas serve também eu vou por aqui 60hz vou aplicar manter a configuração beleza estamos com xfc4 aqui então o original digamos assim como ele vem né todas as dez aqui no arte quando você instala elas vem vanilla totalmente padrão tá e aí vai do usuário fazer as configurações depois de termo e tal para para ficar legal beleza muito bem é a gente já tem o xfc é mas por exemplo se você clica aqui ó você não tem o navegador então instalar o navegador tá aqui eu terminar o xfc é então vamos lá sudo pacment assim o s ultimamente eu vou usando bastante o crônio tá pelos testes que eu havia feito aí o crônio tá melhor em termos de desempenho como um todo tá aparentemente para mim pelos meus resultados dos meus testes ele tá melhor mas eu vou mostrar aqui o passo a passo de como instalar o firefox então o sudo pacment é sim é é firefox e também o pacote de idiomas do firefox que é fire opa firefox x e 18n pt br a senha pt então ele vai estar o firefox só guardar um pouquinho e a gente já vai ter o firefox funcional e agora é basicamente daí pra frente é o caso é o que a pessoa que ele está lá tá basicamente rolando bem tranquilo aí já consegue fazer o que quiser tá eu só vou falar de mais uma coisa que eu acabo entendendo como importante é no caso do art que é como você faz para instalar os pacotes do repositório de usuários né primeira coisa que você faz é instalar o pacote base dével sudo pacment tracinho s base dével instalar também o git porque você vai precisar do git para instalar um helper né que no caso vai ser o iai eu também já deixo o wget porque é mais prático você fazer download usando o wget do que ficar no navegador na minha opinião né então você instalando isso dá o ok para instalar tudo instalando isso você já vai ter o pacote de desenvolvimento da base de desenvolvimento porque os pacotes do aor eles precisam ser compilados pelo sistema então você precisa ter os pacotes disponíveis para você poder fazer essa compilação se não caso você não tenha e você queira fazer a instalação vai dar problema vai dar erro beleza então os pacotes já estão todos instalados tá em relação ao base ao git e o wget agora se a gente olhar aqui ó pwd por exemplo a gente tá lá no na pasta do usuário home certo no meu usuário na home eu posso fazer o que eu posso aproveitar e fazer o download já do do iai para ele ter para ele já estar disponível aqui no meu sistema então como que eu faço eu faço eu faço o git clone tá http s dois pontos barra barra ao r ponto art linux ponto org barra e aí ponto o git tá é aqui que você vai ah desculpa 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 esqueci eu preciso acertar o teclado aqui no no xfce então vamos aqui ó teclado disposição teclado usar padrão não é adicionar vamos em português cadê português do brasil dá ok aqui esse inglês americano removo e fecho pronto agora vai estar funcionando então novamente vai é git clone clone https os pontos a barra barra e aí ponto o art dinux ponto org barra e aí ponto e aí não é a ur desculpa deixa a ur ponto art ponto org barra e aí ponto que eu já vou fazer o quê eu já vou ajudar a meter esse comando pra ele fazer a clonagem do do ao r né do iai no ao r e eu vou fazer um cdi ai porque ele vai criar uma pasta chamada ai e na sequência eu vou fazer então são três comandos o primeiro vai fazer o de clone o segundo ele vai entrar na passe ai e o terceiro ele vai fazer o meio que pkg que é justamente fazer a instalação desse pacote então make pkg traço si que é pra fazer a instalação e aí dentro desse dessa pasta do iai vai ter lá o pkg build pra ele fazer a instalação então agora é só dar enter e esperar o iai e aí tá aí ele vai fazer o processo de download né de clonagem aí tá perguntando agora se você deseja continuar a instalação sim ele tá coleta continuando tá fazendo o download do pacote go e agora é só esperar um pouquinho e aí o iai já vai estar funcional O IA é importante para quem vai usar pacotes no Dual R Porque a forma de utilização dele é bem parecida com a do Pac-Man É muito simples de usar o IA Então acaba sendo mais interessante de usar o IA para várias coisas Esperar mais um pouco aqui e aí já termina Enquanto vai fazendo, deixa eu abrir aqui o navegador Lembrando que essa máquina virtual é um Dual Core, por isso que está um pouquinho lento E aqui é o ART Aqui para quem não usa ART é a casa Porque uma coisa importante do ART é prestar atenção aqui nesse Lattice News Que aqui ele fala, está vendo? Que alguns updates precisam de intervenção manual Aqui ele explica como que vai fazer para fazer a atualização em determinadas situações Às vezes você vai fazer a atualização do sistema E aí dá alguma advertência lá no terminal Dizendo que você precisa fazer isso aqui E aí você vem aqui muitas vezes e tem informação Outra coisa interessante no ART é aqui, pacotes Aqui nesses pacotes ele é interessante de saber Porque você não precisa fazer uma busca no sistema Quer ver aqui por exemplo A tamanho de instalação, sim, quero instalar Beleza Como eu havia falado antes Se eu vier aqui, que deram um pacote Está assim, S maiúsculo, minúsculo E o nome de algum programa qualquer Como por exemplo NeoFat da vida Está vendo? Ele vai mostrar aqui, está vendo? Como o NIT, a versão do NeoFat E o resumo Aí Vou colocar aqui por exemplo Pacman, tracinho, S, S, VUCA Já é um pacote que vai retornar mais coisas Está vendo? Aqui ele vai retornar um monte de outras informações Na busca aqui do sistema Então você pode usar o Pacman A busca no Pacman, né? Fazendo dessa forma Para fazer as verificações do sistema via terminal Terminal Ou também Você pode vir aqui nos pacotes E procurar ele aqui direto Entendeu? Por exemplo aqui, ó VUCA Ele vai retornar os pacotes Que tem relação com o VUCA Então assim, é interessante De a pessoa que de repente Não Sei lá Acaba não gostando muito de mexer no terminal Ela tem uma referência gráfica aqui já Tá? Enfim Aí a questão de gosto, né? Tem também como se fazer a instalação do Acho que é Pacal PAMAC Que era o negócio lá do Manjaro Quer ver, ó Agora eu já estou com IAI instalado Então se eu fizer assim, ó IAI Tracinho S maiúsculo Minúsculo De procura E colocar PAMAC Por exemplo Ele vai fazer a pesquisa E vai retornar Está vendo? Tem PAMAC Que é o RGIT PAMAC Três Não sei o que lá PAMAC Não sei o que lá Então é uma forma Sabe? De fazer pesquisa Eu particularmente Não uso o PAMAC Tá? Eu acabo usando só o sistema Mesmo Da forma que ele vem Tá? Eu acabo preferindo usar o terminal Para fazer as coisas Porque Eu acho que é mais simples No final das contas Depois que você entende O funcionamento das coisas Pelo terminal Acaba ficando mais fácil Na verdade Do que você ficar Procurando a ferramenta Graficamente Não sei Enfim Mas tudo bem Chega de De falar Só sobre isso E aí Como que você faz A manutenção do sistema Nesse caso Né? Então vamos supor Instalar pacotes Tudo já viu Né? Sudo Pacman Tracinho S maiúsculo O nome do pacote Pode colocar Y também Que é para Da IES E tal Mas eu prefiro fazer assim Fazer o resto Tudo manual Porque eu vejo As opções Que ele vai me solicitar Lá de intervenção Se eu quero Instalar Se eu não quero Enfim É Então Nome do pacote Ele vai fazer a instalação Ah, mas esse pacote Eu instalei E É um pacote Que não ficou Eu preciso Remover ele Por exemplo Então Sudo Sudo Pacman Traço R maiúsculo Que é de remoção Se eu fizer só R maiúsculo Eu remover o pacote Pode ser Também interessante De você remover o pacote E também Alguma dependência Então você pode usar o RS E o nome do pacote Para remover o pacote E a dependência É Então Pode usar também o RNS Para ele fazer a remoção E ele fazer a verificação Né Enfim É uma forma Pô Então eu já sei como faz a instalação E como que faz a remoção do pacote Pô, beleza Mas Vamos supor Que eu fiz a instalação De um monte de pacote A remoção de um monte de pacote Fiz um monte de atualização Só que Ficou um monte de pacote Assim Solto No sistema E eu não sei Se eles Têm utilidade ou não Como que eu faço Para saber por exemplo Quais são os pacotes Órfãos Que a gente tem no sistema Simples É só vir aqui E pacman Tracinho Q maiúsculo T minúsculo D minúsculo Q minúsculo Isso aqui ele vai me mostrar Quais são os pacotes Que são Que estão órfãos No caso aqui o Go Tá O Go foi usado Para fazer a instalação Lá do Do I Mas agora ele ficou órfão Porque Não tem Não se liga com nada Tá Ele só Foi usado Para fazer a instalação E já Não é mais necessário Talvez quando for fazer A atualização do I Seja necessário Fazer de novo O download dele Mas por enquanto Não é necessário Então como que eu faço Pô Eu posso vir aqui E fazer assim Eu estudo Pacman R de remoção Ns Tá E aí eu faço o que Eu venho aqui Eu venho aqui Dou um cifrão De dois Dois parênteses E coloco lá de novo E coloco lá de novo Pacman Tracinho Quê maiúsculo T minúsculo D minúsculo Quê minúsculo Ele vai fazer o que Com esse comando Ele vai fazer esse comando aqui Rodar Para esse Então eu vou remover Esse comando vai fazer com que Isso seja removido Exatamente disso aqui Que é Isso daqui Tá Então vamos lá Aí ele vai me pedir a senha Vou colocar a senha Aí ele está me mostrando aqui Que precisa remover E tal Como que é Ok Removi Ok Tá Se eu fizer por exemplo De novo A verificação Ele vai retornar mais nada Tá É Tem também como você fazer Remoção de um pacote Forçado Mas isso eu não vou falar agora Porque isso daí é uma coisa Muito específica E é mais pra frente E acho que Não vai valer muito a pena Fazer isso agora Não Porque a ideia é Trazer uma coisa mais básica Tá Enfim Acredito que seja isso Mas enfim Deixa eu ver aqui Outra coisa Eu quero fazer Instalação Sei lá Como que eu faço Pra instalar o O Steam da vida Digamos assim Boa O Steam é uma boa Porque você precisa Fazer uma intervenção No No Multilib Né No Multilib não É No Multilib Exatamente Então como é que faz Faz simplesmente assim Sudo Nano Que é o editor Em barra ETC Barra Pacman .conf Tá Aqui nesse arquivo É necessário Vir aqui embaixo Tá Vem aqui embaixo Aqui no Multilib E remover Essas hashtags aqui Isso vai fazer com o que? Isso vai fazer com que O Multilib Aqui no Art Esteja disponível Os pacotes Os pacotes do Steam Tem muita dependência De Lib Entre 2 bits E se você não faz isso Ele não vai fazer a instalação Porque o Multilib Não está habilitado Tá Tem também algumas situações Que você inclui Repositório Justamente nesse Nesse arquivo aqui Mas não é o caso Eu não vou fazer Adicionar nenhum repositório Agora Então se eu dar um Ctrl X Ele vai perguntar Se você quer Salvar o Buffer Sim Aperta o S E tá Enter Tá salvo Tá Agora eu venho aqui Posso fazer tanto o sudo Pacman Tras Y S Y Ou eu também posso usar o I I Tras S Y Y Tanto faz Eu acabo usando o I Porque E aí além de fazer a verificação De atualização Programa No Pacman Ele também já vai fazer a verificação De programa Que tá instalado pelo OR Então acaba sendo mais fácil Tá O multilibre já foi reconhecido aqui Certo Tá aqui ó Reconhecido Agora vamos supor Ah eu quero instalar o Steam Então Só instalar o Steam Sudo Pacman Tracinho S Steam Por exemplo É Dá o Enter Ele vai perguntar aqui Se você quer usar o AMD VLK Se você quer usar o Vulkan Intel Se você quer usar o Vulkan Radial No meu caso Eu sempre uso o Vulkan Radial Então eu coloco 4 aqui Tá É A outra coisa que ele vai perguntar Repositório Multiar Multilibre Mais uma vez Vulkan Radial Número 4 Tá Aí vai aparecer lá o total de programas que ele vai fazer a instalação E entra O AMD VLK Ele é o O Vulkan né Open Source Do AMD Mas ele é desenvolvido pela própria AMD E E ele faz Como eu disse Ele é aberto Open Source Mas Não é feito pelo pessoal Né Do Do Mesa né Não é desenvolvido pelo pessoal do Mesa Eu acabo dando preferência pro Pro Radial Pro Vulkan Radial Porque ele é pelo pessoal do Mesa E tem muito desenvolvimento Você pode usar o O ACO Por exemplo Tá E Isso daí Acaba sendo um diferencial e tanto Outra coisa também Que acaba sendo interessante pra quem joga É Fazer a instalação de alguns outros pacotes E geralmente eu uso o que? O I Tá I Tracinho S É Game Mod Por exemplo Dá pra fazer a instalação por aqui O Lib Lib 32 Se eu não me engano Lib 32 Lib Mod Também Dá pra fazer A instalação por aqui É Que mais? O Goverley É E assim vai Entendeu? Então aí é uma questão de pesquisa depois Né? E aí cada um vai vendo O que é necessário Então basicamente Instalação De programa Beleza Remoção de programa Beleza também Pacote Orphan Beleza É Pô Preciso Atualizar meu sistema Também Beleza No Sudo Tecman Tracinho S Dois Y e U Ele vai fazer a atualização do repositório E a verificação Né? Assim Ele faz a atualização do repositório Verificando Tá? É É É só Basicamente é isso Não tem mais muito o que fazer Por isso que acaba sendo bem prático O Arte Ele pode assustar assim no início Mas depois que Vai pegando assim O costume de usar ele Você nota que realmente ele é muito Muito simples Tá? E é isso Não tem mais muito o que falar não Agora é só Ir desbravando aí E curtindo Porque Nossa senhora bem legalzinho E Quem tiver aí um pouco de interesse Eu não vou nem entrar na parte de De Ajuste dele Porque se por exemplo Você vem aqui no No Arte O Arte Wiki Aqui ó E tem Aqui ó Na Wiki É ó O Wiki do Arte Ele é muito grande Entendeu? Você põe aqui por exemplo O kernel Ele vai te mostrar uma série de Coisas relacionadas ao kernel Tá vendo? O artilhinho Como é que funciona Você pode fazer a compilação É Você pode adicionar os pets Enfim Que mais? Ah você tem vários kernels Tá vendo? Tá vendo? Kernel.org Kernel.org Tem o git Tem o myline O next O term Ele tá falando dos kernels Lá no kernel No kernel.org É Meu Tem muita coisa Entendeu? Os outros pets O pet do clearlinux Tem aqui também Ah eu quero instalar o pet do clearlinux Tem aqui Então é Meu É bem legal Cara Bem legal O que mais? É Parte do MD Né O MD GPU O MD GPU Porque no MD GPU Ele tem também Uma parte interessante Que é Deixa eu achar Aqui ó Configuração do short Essa configuração aqui Ela é importante de fazer Usando esse parâmetro E esses Esses dois parâmetros Esse e esse Porque você vai Não é só esse aqui Esse aqui Porque você vai Não Você vai ter Deixar de ter problema Com o tele Caso você tenha Né Passa a não ter mais Então é um parâmetro Interessante E meu Caiu aqui na wiki Do artlinux Tem muita informação Aqui cara Tem muita coisa Então assim Aí vai da Né Vai de cada um Vai da pessoa Que ele É Entender melhor Fazer Mexer O barato do linux É isso Ele é aberto Para você fazer O que você quiser Aqui tem alguns Pós relacionados Alguns artigos relacionados Um por exemplo O short Então ele meio que Vai te direcionando Né Conforme você vai Fazendo suas buscas Suas pesquisas Ele vai te direcionando Aqui numa série De outras coisas É O Shinit Que nem eu falei Que você pode fazer É O login direto Pelo Shinit Lá Para você entrar Na sua DE Enfim É bem interessante Isso aí Bom Acho que Não tem muito mais O que falar não Basicamente é isso Como eu falei É um sistema simples E Espero que Tenha ficado Tudo certo Aí Que tenha ficado Bacana Aí Para todo mundo entender E qualquer dúvida Que eu puder ajudar Como eu falei Não sou expert No assunto Mas Vai mexendo Né Vai fazendo Deixa eu Pus para reiniciar Que anda Enfim Deixa eu só voltar aqui E já Já vou desligar A máquina também Tá bom Vamos colocar aqui Já desliga Mas é isso Qualquer dúvida Que tiver Estamos aí Para o que der e vier Beleza Então Por favor gente Até mais Abraço Tchau 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 Tchau